Estou aqui para incentivá-los a estar participando do próximo concurso de redação do Senado Federal, que tem como objetivo levar a gente a refletir sobre o país que a gente quer. Então, os jovens, venham mesmo, participem, porque através desse concurso nós abrimos uma área de conhecimento que nós muitas vezes não temos a oportunidade de estar desenvolvendo. O Brasil que eu quero tem educação como alicerce do desenvolvimento. Para o nosso Brasil ser o país do futuro, eu imagino que a base de todas as coisas tem que ser a educação, porque a aquisição de outros resultados é consequência dela.